Tá dando uma normal é muito ruim, ainda é a melhor que tem pelo que eu vi, né? Ainda bem que as 12 não prestam a decisão. Mas no extremo aqui o cara tá ficando louco já. Olha esse cara! Olha esse cara! Esse cara tá ficando louco. Esse cara tá ficando louco. Cada ano esses jogos são louco. Se você é do outro time, você pode ir se louco. Fato, o que tá acontecendo? Não, 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 não. Por real, o que tá acontecendo? Vante inimigo ativo. Asegurando o objetivo. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Tamo pegando o bravo. Assegurando o objetivo bravo. Tu me quebra, tu me quebra Mano, eu tô fazendo uma trap Dos caras aqui Muito das canalhas Pegar o Versace aqui acabou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Nossa, eu fui caçado demais Ai mano Que 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 poder, porra, que eu rebusteiro. Olha só, mano. Olha o cara, 34 barra zero, mano. Olha isso, mano. Ah, eu também quero participar do boost aqui, vamos. Pior que eu acho que ele já tem um nu aqui, que eu entrei, tava 34. Olha, mano. Olha, olha, olha. Caraca, o cara criou um lobby inteiro pra ele boostar, mano. Mano, boost é quando, tipo, tu faz os caras darem joy no lobby lá que tu conhece pra te ficar matando eles e fazendo as camas, fazendo as coisas, tá ligado? É o que esse cara tá fazendo, olha lá só, e ele mata no lobby, tá ligado? E eu agora, né? Que eu entrei pra estragar o boost dele. É bem ele aqui, olha. Ele é o único cara que se movimenta. Olha aí, seu boosteiro. Mano, agora como é que ele conseguiu fazer tanta conta? Parece bot love isso daqui, mano. Ele é esse cara aqui, ele é o único que se movimenta diferente. Fica fácil de saber. Eu pegar um nu que aqui é válido? Mano, isso daqui é... Mano, isso daqui é bot lobby, velho. Não é nem push, mano. Ele quitou lá, eu fiz ele quitar. Mano, que porra é essa aqui, mano? Igualzinho do Black Ops 2, velho. Mano, quem que eu boto? Caiu no maior bot lobby da história. Literalmente. Tá, deixa eu ver. Quitou. Olha. Mano, saiu um, saiu todos. Vocês viram, velho? Vocês viram, mano? Mano, isso aqui era bot lobby, velho. Igual do Black Ops 2, mano. Igualzinho, mano. Caralho. Olha o que os caras tem no jogo, mano. Que doideira, velho. Não, eu vou fazer um vídeo disso, mano. Que doideira, mano. Pior que tem o Mike do Nuke. Ficou só o cara ali que é player mesmo. Peguei. Que doideira, mano. Mano, tipo, ele tinha todos os caras dos dois times, mano. Não, isso aqui vai virar vídeo, mano. Que isso, mano. Caiu no boostzão dos caras. Estraguei o boostzão, mano. Eu quero saber como é que esse cara botou tanta conta aqui, mano. Mas, eu não sei o que é que isso, mano. Que isso, mano. Ai,记, que isso tá. Ai, eu tô sem conversa, puta. O que é isso? Opa! Opa! Não! Nossa, eu tô tomando tiro lá da casa, velho! Não aparece quanto eu tô no extremo, eu não sei quanto eu tô de streak, velho! Eu tô quase nuke, mano! E draw ainda? Brutal! 5 kills do nuke! Peraí! Confirmando nova zona de conflito, esperem! Vai ficar sem mapa agora! Meteu nuke caconsa aqui! Aonde veio esse tiro, meu irmão? Tchau! Tchau! Tchau!